Bom dia, meus queridos amigos, gente abençoada do canal. Gente, eu vou refazer o curativinho aqui no olho do Alessandro, tá? Porque vocês viram, né? Eu vi isso ontem, ontem eu fiz, né? E estourou, deu uma bolinha de pus, né Alessandro? Como eu tenho que fazer tudo sozinho, eu tô segurando o telefone, eu tô pingando soro no algodão, tá? Molhou até ele. Fecha o olho, Alessandro. Fecha o olho, é porque não dá pra eu ver direito. Fecha o olho, eu vou pingar bastante aqui. Tá gelado, tá gelado. Eu sei que tá gelado no soro. Passou o algodão. Agora abre o olho pra eu passar no ferimento. Abre o olho. Abre mais, eu tô passando devagar. Abre que eu tô olhando pra câmera, Alessandro. Através da câmera, que ela até aumenta um pouquinho, pra eu poder ver, tá? Aí, gente, eu vou, como eu tô falando, igual eu falei no outro vídeo, eu vou desligar a câmera, pra eu poder, pra eu poder limpar direitinho com algodão, com água, como é, com soro. E depois, foi essa pomadinha que eu passei, tá vendo? Essa pomadinha que eu passei, ela é antibacteriana. Aqui, o nome dela aqui, ó. Não pode estar mostrando, né? É a cicrovir, né? A única que a gente tem aqui. Tá vendo? Agora deixa eu mostrar bem. Peraí, peraí, fica quieto. Deixa eu olhar bem aqui. Mostrar bem, tá vendo, gente? Eu pensei que fosse, é que não dá pra eu ver direito, parece que foi um cabelo inflamado. Mas sei lá, parece que é uma feridinha, não dá pra entender. E hoje, pela manhã, tinha uma bolinha de pus, né? É isso, eu vou desligar pra eu poder cuidar aqui direito, tá? E meus vizinhos, e eu, quando eu acordo, tá, gente? Eu ainda tenho que ficar uns 30, 40 minutos na cama, pra minha vista, que eu enxergo, acostumar com a claridade, porque incomoda bastante. Meus vizinhos já me chamaram, pedindo pra eu levar eles lá no centro, né? Porque eles têm um problema pra resolver lá no banco, lá não sei aonde, e aí, sabe? Pediu pra eu levar, e eu não sei falar, não. Eu vou ter que levar eles, e eu não tô muito bem, e a Alessandra também não tá. Na verdade, eu tô sentindo dor também, na minha vista. Nas duas. Engraçado que eu sinto dor na vista que eu não enxergo. Sinto mais dor na vista que eu não enxergo. A outra, a claridade incomoda. Mas vamos lá. A gente tá aqui pra servir, e não pra ser servido. Bom, gente, ó. Limpei com bastante... Cadê o algodãozinho? Cadê o algodão? Você conhece que tá em cima. Limpei com bastante soro, né? Lavei com bastante soro, e passei um pouquinho da tal pomadinha, tá? Ó, só vou tirar um pouquinho aqui o excesso. Porque ficou muito... Pra não entrar na vista dele, abre pra mim, Alessandra. Pra não entrar, né, gente? Porque eu nem sei se pode, né? Entendeu? É porque é o único recurso que a gente tem, no momento. Né? Então é isso. Abre o olho pra mim ver. E aí, quando eu tava sem a câmera, eu puxei bem a vichinha dele, e a parte de dentro tá, assim, com pus, tá, gente? Não tá furado, mas mostra que tá aquela parte branca, assim, de... De infecção, né? Assim... Então tá. Tá doendo? Não. Então tá. A pomadinha tá incomodando? Não. Então tá. Se arder, qualquer coisa, tu fala pra eu me lavar com soro, eu tiro a pomada que deve entrar dentro do olho, tá? Um... E aí, o que...